Boa noite Esses dias minha mãe Minha mãe esses dias chegou muito animada Muito animada, minha mãe chegou esses dias muito animada E disse, filho Porque é assim que ela me chama, filho Filho, minha amiga do serviço Descobriu que é lésbica Descobriu Falei, como assim descobriu Uma coisa natural da pessoa Descobriu aonde? No biscoito da sorte, mano? Quebrou que tava lá, chimbalaiei Falei Deve ser xoxota em árabe Eu vou lá, porque é minha vida E eu fiquei pensando, a gente vive numa situação Numa sociedade tão preconceituosa Que até quando a gente não quer ser preconceituoso A gente acaba sendo, na verdade A não ser que duas velhinhas decidam se beijar na novela E o pessoal começa a ficar muito brau Quer tirar a novela do ar E tipo, vocês lembram disso? Das velhinhas se beijando? Vocês lembram? Foi tipo um beijinho muito Foi um beijinho tipo Só, né? Não foi tipo Não, não, não Foi só tipo Só, só Não foi tipo Foi só tipo Só, só Não foi tipo Foi só tipo Não foi tipo Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, não é? O meu ponto é o seguinte O pessoal queria tirar essa novela do ar Vou ter que tirar a novela do ar Tá acabando com a moral da família brasileira Tá aí, ó Influenciando nossas crianças Chupa xoxota Que isso? Cara, e muito me surpreende Que a mesma geração Que cresceu vendo a banheira do Gugu E nunca falou nada Era três da tarde Tinha uma bunda imensa Batendo na tela E ninguém nunca falou nada E cara, eu era criança Eu assistia aquilo E eu juro Eu era tão inocente Que eu torcia pro time dos meninos Eu torcia pro Frota Como isso pode ser bom pra uma criança? Só dava eu e o Gugu torcendo pros meninos naquela porra Não é possível, sabe? Eu não entendia, não entendia Eu perguntava Ô mãe, por que que o Padre Marcelo não participa? É muito contraditória essa programação Que tem Padre Marcelo e Bunda na sequência Padre Marcelo e Vampeta Não faz sentido isso daí Não faz sentido tanto quanto um pastor evangélico Que é ex-gay Já viram? Ex-gay Ex-gay Já viram? Ele amava a rola, agora ama Jesus É assim Ele veio a público esses dias E disse que a culpa Da falta de água em São Paulo Era que tinha muito gay dando a bunda por lá Como se falta de prega regulasse chuva, entendeu? Aí você pergunta pra um filho da puta desse Por que que não pode dar o cu? Você acha que ele vai dar uma explicação lógica, né? Com um gráfico, com um número Falar, ó, não pode dar o cu? Tá aqui, ó Porque quem faz a chuca gasta mais água Tá no gráfico, entendeu? Não vai discutir Mas não Você pergunta pra um filho da puta desse Por que que não pode dar o cu? Sabe o que ele fala pra você? Porque tá na Bíblia Cara, o que que aconteceu? Maconha aqui? Tem muita maconha aqui? O que que aconteceu? Tem muita fumaça Quem tá com maconha aí? Eu quero saber pra conversar depois do show, entendeu? Só isso Enfim, eu tava falando Ele fala que não pode dar o cu Porque tá na Bíblia E esse é um ótimo argumento, né? Porque é um livro muito grande Ninguém vai lá checar, sabe? Só do cara falar que leu a Bíblia Eu já acho o cara foda Falar, caralho, você leu tudo? Puta livrão, grossão Não tem nem figura o bagulho O cara leu, sabe? Se o cara citar o versículo Então ele convence até o Toninho do Diabo Porque o versículo é foda É Pulp Fiction Você resolve qualquer problema com o versículo Por exemplo, tá lá o mendigo pedindo dinheiro Tá lá Porque é assim que eu imito o mendigo, não é? Ah, tô sem nada Porque é assim que eu trato o mendigo, não é? Ah, bem-aventurados Aquele que ajuda o próximo Deus vai lembrar dele no dia do juízo final Salmos 40, 12 O cara fala Caralho Esse mendigo é foda, hein? Esse mendigo é cabuloso, não Tome o dinheiro, tome o celular Quer um boquete, mendigo? Peraí, a gente faz Aí tá outra situação Mulher tá muito brava, né? O marido demorou pra chegar em casa Ela fala Ei, você passou um tempão fora Dois mil anos que eu tô te esperando Onde você tava? Onde você tava? Ele fala Meu amor, desculpa Eu tava te traindo, tá? Quando eu vi, já tava acontecendo E eu só tô te falando Porque bem-aventurado Aquele que não encobre as suas transgressões Deus vai lembrar dele no dia do juízo final Eclesiastes 90, 90 Ela fala Nossa Eu amo muito esse homem Vem cá, meu amor Me dá um beijo Nossa, você andou chupando um mendigo Porque o mundo dá voltas E é só a palavra de Deus Sendo passada de antes Eu fiquei muito encocado Com essa história De que tá na Bíblia Que não pode dar o cu E eu fui pesquisar E realmente tá na Bíblia Que não pode dar o cu Mas é claro que não tá com essas palavras Deve tá tipo Bem-aventurados Aqueles que não dão o cu Algo assim Mas eu falei Tudo bem Tá na Bíblia Só que também tá na Bíblia Dizendo que Deus ama Ao que dá com alegria E esses caras são sempre muito alegres Não é? É assim